uma questão de um amigo me enviou uma pergunta, um desenvolvimento na verdade tem aqui duas questões envolvidas a uma questão central a compreensão de uma grande personalidade espiritual, de um grande santo para muitos um avatar ele diz Shaitanya Mahaprabhu é considerado um avatar e sua principal característica é a humildade e o êxtase e nisso é muito parecido com Ramakrishna contudo na vida de Shaitanya há dois eventos que eu particularmente tive muita dificuldade de digerir o primeiro deles é o fato de ele ter se casado por uma segunda vez depois da viúvez mas ter deixado essa esposa para se tornar um sanyasi um renunciante se ele desejava ser um sanyasi por qual razão aceitou se casar novamente? o segundo aspecto é mais grave um dos seus seguidores após ter aceitado o voto de sanyasi por ter olhado com luxúria uma vez para uma mulher foi desprezado por Mahaprabhu o homem, esse tal discípulo ficou tão arrasado com esse distanciamento que tirou a própria vida e Shaitanya ao saber disso não demonstrou qualquer tristeza achei ambos os eventos difíceis de entender como manifestações de uma encarnação divina você poderia explicar como esses acontecimentos podem ser entendidos de um modo a se tornarem aceitáveis? é, posso tentar explicar como eu vejo e aí, esse amigo e qualquer pessoa que contemple essa explanação pode ver se isso se encaixa com o seu próprio juízo não é? sempre lembrando que aqui estamos tratando da vida de um ser extraordinário e isso precisa ser condicionado ao nosso modo de compreender essas narrativas o que essa personalidade está vendo e como ele contempla a existência e os seus eventos pode ter alguma diferença de como nós, almas atadas, compreendemos a existência então o primeiro ponto é quem é Shaitanya Mahaprabhu? não é? então aquele que nasceu como Nimai que era filho de Brahmanes e que se tornou um grande erudito um grande pandita e que em um dado momento foi profundamente tocado pelo aspecto devocional e amor a Deus pessoal passou a ser conhecido como Krishna Shaitanya após ter aceitado Sanyas Sanyas se tornou um Sanyasin se tornou um monge e se tornou um monge pela ordem dos Suamis ou seja, pela linha de Sri Shankaracharya antes de se tornar Krishna Shaitanya Mahaprabhu ele já era um pandita muito conhecido que divulgava a perspectiva da conexão com Deus através do amor pela interpretação do Shirimad Bhagavata indo na direção do caminho devocional das escolas devocionais do Vedanta Vaishnavas do culto a Deus como Vishnu Krishna na ideia de que o mais elevado é alcançar Deus pelo amor não é se ver como como a manifestação de Brahman mas sim se perceber como eternamente conectado com Deus e eternamente separado dele nós somos distintos de Deus e somos partes dele então tudo o que nós temos é buscar nos conectar com a nossa fonte através de um relacionamento pessoal porque Deus é uma pessoa então este Nimai Pandita desenvolveu essa essa maneira de esplanar e ele em um dado momento de sua vida se casou teve um casamento ele era um Pandita um pregador desse caminho entrava em vários debates debates filosóficos e muitas vezes se ausentava de sua casa para desenvolver a sua pregação do amor a Deus e sua pregação do caminho do cantar os santos nomes de Deus Quirtana e Sacirtana fazer isso em grupo em movimento andando espalhando a ideia de que o remédio para esta época é a repetição dos santos nomes de Deus na forma ele disse nome de Deus infinito os nomes de Deus tem mas ele particularmente tinha muito apego pelos nomes de Cristo pelos nomes de visto não é então pregou a perspectiva do cantar o Mahamantra mantra que está presente em texto antigo de uma forma invertida como nós o conhecemos então é Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare ele propagou na verdade um movimento de cantar os nomes de Deus e de amar a Deus e o Mahamantra que ficou caracterizado como a forma mais potente e mais fácil e mais atraente para se fazer isso então eu disse ele era casado então ele viajava muito e tal em uma dessas viagens a esposa dele teve um acidente terrível uma cobra mordeu e ela morreu e ele voltou para casa e encontrou a mãe a esposa morava com a mãe dele como é o costume e ele ficou muito triste e ele ficou muito sentido pela perda da sua companheira então ele pensou que era um momento era um chamado de Deus era uma forma que Deus deu para ele tomar o caminho e sanear-se só que a mãe dele não queria a mãe dele não queria que ele se tornasse um errante que ele saísse queria que ele ficasse e ele tinha muito amor e obediência pela mãe uma devoção profunda pela mãe então ele aceitou o segundo casamento e se casou novamente só que em um determinado momento ele percebeu que a sua pregação perdia força por quê? porque ele era visto apenas como um birrastra como um homem casado e tudo mais e o nível de radicalidade da pregação daquele amor divino que ele queria ofertar precisava da adoção do voto de Sanyasa até porque o seu discurso se tornava mais avalizado e mais legitimado se ele estivesse dentro da ordem dos sonhos e através da ordem dos sonhos ele podia contrapor o ensinamento muito predominante do impersonalismo presente majoritariamente ali naquela época defendido pelos adeptos do Advaita Vedanta seguidores de Chancária que começavam e pregavam de um modo muito duro de um modo muito arrogante dizendo que qualquer devoção a Deus era apenas um sentimentalismo bobo então ele tomou o voto de Sanyasa para realizar essa tarefa deixando sim a sua segunda esposa e a sua mãe em virtude dessa missão maior a mãe e a esposa visto no pria se tornaram suas grandes devotas e reconheciam nele uma encarnação de Deus quando nós olhamos para esse para esse essa circunstância e vemos isso de um ponto de vista mundano o que nós vemos? um homem abandonando seu lar abandonando sua esposa quando nós vemos isso sobre um outro aspecto nós percebemos que essas personalidades aqui estão todas elas engajadas num plano divino e a vida transitória nos nomes transitórios nossos papéis transitórios são partes menores de um jogo maior então se você compreender as coisas de um modo muito secular e muito mundano não é só o fato de Niemai ter deixado sua jovem esposa e sua mãe e sua família para se tornar um renunciante é toda ideia espiritual é boba mas assim ah poxa vai pensar em em ficar rico ser alguém na vida não é verdade então aqui tudo o que ele está falando é sobre esse mundo transitório é pó de nada se comparado com o amor de Deus então nada mais concreto do que ele materializar isso através da tomada dessa aliança então acho que o primeiro ponto é esse você precisa compreender aqui que nossos personagens aqui o fulano o ciclano de Miltrana são vestimentas camuflagens do nosso verdadeiro ser então é por isso que existem pessoas que tomam uma vida de renunciante uma vida extremamente extraordinária ah eles estão perdendo a vida não eles estão ganhando a única vida estão mostrando a única vida então essa é uma questão de paradigma de divisão não tem como pensar aqui é necessário adequar a mentalidade a ideia de que essas coisas são reais muito bem o segundo ponto que ele coloca aqui é esse evento sobre Haridasa Junior que é um jovem que está no seu grupo ele se torna então Sanyasa ele se torna então o nome de Krishna Shaitanya não é e ele então a consciência de Krishna aqui personificada então ele começa junto com um parceiro dele Prabhupo Nityananda e outros se associam a ele e começa a pregar o movimento de Sakirtana ou seja fundamentalmente sua pregação é amor humildade renúncia desapego não fazer mal a ninguém servir a todos como serviço a Deus e cantar os santos nomes de Deus empenhar-se em tornar a sua mente imersa no amor divino no amor divino que ele identificava no seu ideal como Radha e Krishna o casal divino todos deveriam conservar aquele sentimento de amor rendido de Rada por Krishna o sentimento das Gopis por Krishna todos se tornando então com seu coração como de Rada como das Gopis iriam então cultivar amor por Deus de um modo a tornar as nossas vidas com significado e esse era o chamado da Era de Kali Sri Ramakrishna Paramahansa ensinou basicamente o mesmo nasceu em vão aquele que tendo obtido o nascimento humano tão raro não busca conhecer Deus nessa vida o que dizia Sri Ramakrishna pare de especulação pare de tomar tantas atividades dedique-se fundamentalmente a angariar anseio por Deus isso é o sumo bônum da vida Sri Ramakrishna dizia cante os nomes e as glórias do Senhor sabendo que o nome do Senhor são mesmo se aproxime-se da imagem do Senhor no murti não vendo ali uma obra de arte mas vendo o próprio Senhor manifestando-se para você uma imagem do Espírito tudo isso está nos ensinamentos de Shaitanya tudo isso está no ensinamento Sri Ramakrishna são muito parecidos mesmo na vida deles mas Sri Ramakrishna que embora tenha recebido uma iniciação de Sanyasa através de Totapuri acolheu Sri Saradadev como sua esposa ainda que eles nunca tenham vivido maritalmente nunca tinham tido relações íntimas ela era na verdade mesmo sua discípula mas o ponto é que ele conservou então de um outro modo em uma outra época em uma outra circunstância por isso que os avatars vem um outro modo de mostrar a possibilidade né ele não foi peregrinando pela Índia para pregar nada ele ficou em Dakshinewar e os devotos foram descobriram ele não é mas então Chaitanya começou a ter os seus discípulos e os seus discípulos do seu círculo interno muitos deles adotaram Sanyasa o voto monástico o voto monástico não perdão o voto o voto de renunciantes e o que acontece Chaitanya ensinava você pode ser chefe de família homem e mulher casado e se dedicar profundamente a busca pelo amor de Deus não é proibido aos guerrastas alcançar Deus pelo amor a mesma coisa que Sri Ramakrishna ensinou só que Chaitanya dizia mas se você adota a forma de Sanyasa você nem mesmo pode olhar a fotografia de uma mulher para que não desperte em você luxúria e ganância exatamente o mesmo que Sri Ramakrishna ensinou Sri Ramakrishna ensinava ninguém precisa deixar casa ninguém precisa deixar casamento ninguém precisa deixar emprego você pode se dedicar a amar a Deus profundamente nesses postos mas se você toma os votos externos de renúncia veja bem ele está dizendo todos tem que ser renunciantes mas tem um renunciante interno aquele que aparentemente como o mundo é casado trabalha tem filhos tem obrigações postos mas ele lá dentro é um renunciante de tudo isso que ele não está fazendo nada pelos frutos da ação está fazendo tudo como um servo de Deus tudo buscando Deus através das coisas mas aquele outro que toma uma veste ocre ou uma veste negra no caso do cristianismo que bota marcas visíveis aí raspa a cabeça aí usa um bastão usa uma caneca de medicante e ainda assim quer ter luxúria relações dinheiro esse está se enganando enganando os outros e prejudicando a ele mesmo a muitos então Sri Ramakrishna era muito concreto também dizer isso a regra para o guirastro é um ele pode ter relações maritais e ainda assim buscar Deus de tempos em tempos sai disso e vai lá ficar pensando só em Deus depois você volta fortalecido mas o Sanyassin não o Sanyassin não pode acumular nada o Sanyassin mesmo dizia eu tenho um voto interno de renúncia tão grande que eu não posso carregar nada comigo nenhuma peça de barro eu não posso me relacionar com mulheres porque todas elas para mim são a mãe então ele era um Sanyassin completo ainda que externamente ele fosse um guirastra um sadhu casado um sadhu casado mas toda sua manifestação é do Tiag Isvara do senhor dos renunciantes então essa é a manifestação de Sri Ramakrishna já Krishna Shaitanya Mahabrabhu tomou um outro modelo ele quis ser um renunciante formal e tinha entre os seus companheiros renunciantes formais aí aconteceu que um desses olhou para uma mulher com luxúria o que ele fez? ele bateu nele ele cuspiu nele não, ele disse você não tem mais associação comigo porque você tomou o voto de Sanyassin não conseguiu cumprir com ele então não quero mais estar com você não quero mais vê-lo veja, tão amoroso tão compassivo tão aberto tão disposto a conversar com os outros ele ia conversar por exemplo com os adeptos Maia Vadis que defendiam a impessoalidade de Deus que Deus não tem forma não tem sentimentos aparentemente seria para ter nojo desse mas ele conversava com muito amor com esses e quando alguém falava com ele assim ó senhor se eu ia conversar com esse impuro com esse Maia Vadis ele dizia não, não ele tem profundo amor por Deus só que o amor dele é direcionado à impessoalidade eu vou conversar com ele vou falar sobre o aspecto pessoal de Deus então ele era muito muito amoroso muito, muito compassivo pregava para você poder cantar os nomes de Deus você tem que ser mais humilde como uma folha nunca critique ninguém trate a todos trate a todos como prabu como senhor esse era o seu ensinamento era a sua vida mas a respeito desse homem seu companheiro seu discípulo seu devoto que buscou a exterioridade do saniás e não agiu como tal ele falou não o seu castigo é não se associar mais comigo e aquele homem ficou muito arrasado e tirou sua própria vida quando Sri Chaitanya soube disso ele falou ele fez o melhor por quê? porque ele se livrou de uma forma externa da vida e aí o que acontece esse homem que tirou sua própria vida apareceu no seu corpo astral digamos assim revestido nas formas angelicais cantando para Sri Chaitanya que o ouvia e tinha comunhão novamente com ele então para o mundo ele ficou constantemente separado mas para Sri Chaitanya e para esse Haridasa Júlio eles se reconciliaram por quê? porque ele fez uma austeridade reconhecendo o seu erro então se você olhar isso pelo ponto de vista mundano ele aparece apenas um exagero poxa brincadeira não parece com Roma Cristina não parece com o Senhor Jesus não parece com o Senhor Buda veja que o Senhor Jesus disse né se o seu olho lhe causa queda arranque o olho evidentemente que ele não estava sugerindo para que ninguém arrancasse o olho mas ele estava querendo dizer que você tem que ser rígido com você mesmo e se livrar daquilo que faz você se afastar do caminho supremo Sri Ramakrishna também dizia isso você tem que ser inflexível com a verdade ele dizia se eu digo que vou no banheiro perdi a vontade ainda assim eu vou não é então aqui o ponto é esse é entender quando nós mergulhamos na vida nos ensinamentos dessas grandes personalidades e antes disso decidimos contemplar essas coisas com o sentimento de rendição a compreensão se torna mais clara e é o que desejo para você meu amigo e para todos aqueles que contemplarem essas lilas das encarnações divinas